Oi pessoal, vamos entrando aí Vai lá pegar? Quebrou, já estava quebrado Vamos ver, entrou uma pessoa Acho que já estava quebrado Oi gente, vamos entrando Oi Karim, tudo bem meu amor? Vamos entrando aí, temos muitas novidades hoje pra vocês Minha cadeirinha, aquela cadeira grande Pega teu fone já Vou esperar o pessoal ir entrando aqui Vou entrando aí pessoal Lili, tudo bem? Aí Karim, vou arrochar Boa noite querida, que bom que você está aqui Branca meu amor, tudo bem? Luciana, tudo bem Luciane? Angélica, vão entrando aí gente, vão entrando aí Hoje vamos, chame o pessoal, compartilha essa live aí gente Compartilha, eu estava até agora lutando aqui Pra tentar entrar no meu Instagram Que eu queria transmitir pelo Instagram também Mas eu não consegui Fui ali com o telefone, mas não consegui lembrar a senha Aí ia demorar muito, eu deixei Vida mansa, moda pet Bem vinda meu amor, Dalva querida, tudo bem Dalva? Que bom que você está aqui meu amor Débora, que bom Débora que tu está aqui Angélica Marli Tereza, oi meu amor Ana, bem vindo gente Meu assistente Meu assistente foi lá buscar O fone de ouvido pra ele E uma cadeira pra mim Meu zafinho Gente, tem tanta coisa pra falar pra vocês Tem bastante coisas boas pra falar pra vocês Esperei tanto pra esse dia Tô até um pouco emocionada, né? Porque É uma coisa muito maravilhosa Essa live é diferente das outras Porque essa live é minha É uma coisa maravilhosa Sandra Regina Alola Guerreiro Carol Bem vindos gente Bem vindos Estamos com 19 pessoas Tem novidade pra vocês Tem muita coisa boa pra falar pra vocês Cláudia, meu amor Bem vinda Kelly Carol Bem vinda Até fiz uma listinha aqui, ó Tenho que conversar muitas coisas com vocês hoje Muitas coisas, é Tô muito feliz, né? Má Moreira, bem vinda Meu amor Tô muito feliz com muitas coisas aí que Deus tem proporcionado pra nós Né? E pra minha vida Muita sabedoria que Deus tem me dado pra fazer coisas que eu nem imaginava em fazer Deus tem me dado sabedoria É É, eu também estava ansiosa, vida Mãe, você também estava ansiosa pro dia da live Também estava Tá normal aí pra vocês, gente? Som, áudio, tudo Tá tudo normal? Então tem muita coisa boa Muita coisa maravilhosa aí pra contar pra vocês Adelma Bem vinda Obrigada Obrigada Obrigada, Marli Então vão chegando aí, gente Vão chegando aí Tem coisas novas Muitas coisas boas pra vocês Como é que tá aí? A terra de vocês tá muito quente Como que tá? Evandro Boa noite, Evandro Tudo bem? Então, gente Não vou saindo, gente Fiquem aí Fiquem aí Eu tô esperando chegar mais um pouquinho de gente Porque tem muita coisa pra contar pra vocês Começar Quem tá aqui na live, no final da live Vai ganhar um presente, né? Então não saiam da live, tá? Final da live tem presente pra vocês que estão aqui na live Tá? Então não saiam da live Fiquem aí Tá bom? Ai Vão me falando aí Como é que tá as novidades de vocês Vocês estão vendendo bastante Como que tá tá calor aí na cidade de vocês Gente, tá calor Vamos aproveitar Fazer bastante sapatinho pros bebês de quatro patas Calor, Adelma? É? Pois é Tá normal? Angélica, tá normal aí o som, tudo? Que bom Que bom Gente, tem gente saindo Quando não saia Tem... Tem presentinho pra vocês no final da live Tem presente pra vocês Tô avisando Não vão sair Tá? Então, gente Vão chegando aí Vou esperar mais um pouquinho Tem mais gente pra chegar Muita... É, tem muita coisa, gente Muita coisa Muita coisa Muita coisa pra vocês Curitiba... Curitiba tá calor, é, Ana? Aqui tá bem quente São Paulo tá calor também Tá bem quente Bem quente, né? Aqui pro sul Aqui em Santa Catarina Tá muito quente Eu até pensei que hoje ia chover Mas não choveu, não Tá o forno em Porto Alegre? É, vida mansa É, tá aqui também Acho que é no Brasil todo, né? No Brasil todo Oi Stark Stark tá aqui Então, gente Como eu tava falando Vai ter presentinho pra vocês No final da live, tá? No final da live Eu preparei um presente maravilhoso Pra vocês Vou até mostrar pra vocês Pra vocês não saírem daí Deixa eu pegar aqui Peitoralzinho, tá? Pra vocês no final da live Então, por isso vale muito a pena Vocês ficarem aqui na live, tá? Só vai ganhar Quem estiver até o final da live, tá? Não é pra colocar o link ainda, meninas Não coloque o link ainda Eu só tô mostrando pra elas Pra elas não saírem daqui da live, tá? Deixa eu ver se a Dani não chegou aí ainda Dani, você não chegou ainda Vê lá no WhatsApp Vê se a Dani tá falando alguma coisa Então, gente Não saiam Não saiam Não saiam daqui da live Porque tem No final No final da live Tem essas coisinhas lindas aqui pra vocês Então, não saiam, tá? Preparei Só pra vocês Tá bom? Só pra vocês aqui da live Tá? Então, não vão sair daqui Fique ligadinho aí Não saiam, por favor Tá? Tá? Então, gente Estamos com 24 pessoas Eu gostaria muito que tivesse mais, né? Mas... Vamos esperar um pouquinho mais Vamos ver O pessoal Lu Avisa o pessoal lá Dos grupos Lu, pra mim Que já começou a live aqui Pra elas virem pra cá Tá? Que tem presente no final da live Vê se tu consegue avisar lá pra mim Tá? Coloca o link também Gente, compartilha Faz favorzinho aí pra nós Compartilha aí Nossa live Fazendo favor Vai ali em Compartilhar E compartilha Que mais gente Vai chegar aqui, tá? Chegar 30 pessoas Eu começo a falar Sobre as novidades, tá? Pelo menos 30 pessoas, né? Porque se não Depois eu tenho que repetir Tudo de novo Ó, a Dani tá aqui, gente Então tá Que bom, Dani Que bom que tu tá aqui, meu amor Então, vamos esperar Mais um pouquinho Da 30 pessoas E daí a gente começa Foi uma correria Fazer a live Apesar que a gente já tava planejando Fazer essa live Mas a gente é brasileira A gente deixa tudo pra cima da hora, né? Meus amores Então eu acabei deixando Muita coisa pra cima da hora Então eu coloquei Todo mundo em ação Coloquei Marido Limpar Ateliê Filho Arrumar uma coisa ali Uma coisa aqui Pra mim Porque eu não queria o ventilador Pra não dar muito barulho Já coloquei Um deles Colocar o ar aqui Pra ficar Porque é muito quente Pode ser esse outro Seu celular Porque o que que deu? Tá fazendo pi? Ué, esse aqui Acho que é esse aí? Dá uma olhada Ele disse que o meu telefone Tava fazendo pintar Fazendo barulho Algum barulho estranho aí Pra vocês, gente? Deu Deu? Era esse ali, né? Deu outro, né? Sim É Então, gente Então daí Coloquei todo mundo Trabalhar Todo mundo fazer Cada um um pouquinho De coisa Pra ver se dava tempo Enquanto isso Eu me maquiava Né? Tudo pra fazer Gente Aí Avisou lá o pessoal? É Não, enchendo não, cara Incapaz Não, você nunca enche o saco Não Imagina Então eu tava na correria Hoje o dia inteiro Pra deixar Tudo pronto aqui Porque Tem que ser, né? Gente Tem que estar Tudo arrumadinho Tudo certinho Pra vocês Por mais que vocês não vejam O ateliê bagunçado Mas eu gosto de estar tudo limpinho Né? Porque eu tô recebendo vocês aqui, né? No meu ateliê Então tem que estar tudo organizado Tudo limpinho Tudo direitinho Tá bom? Márcia Regina Boa noite, meu amor Boa noite Então, gente Então vamos lá Ó Graças a Deus Esse óculos aqui Eu consigo ler O que vocês estão Estão escrevendo ali Estão mandando Por isso eu tô acompanhando Tudo que vocês estão falando Porque o outro Eu não consigo ler mais nada com ele Então é como se tivesse chego Mensagem e alerta Tá dando barulho aí? Ela disse Tá dando barulho? Não, mas é É no celular É no celular? Qualquer coisa Não tem barulho É? Então tá, gente Então vamos lá Ah Vou pegar a minha Então pra mim hoje É uma live muito importante Muito importante mesmo Eu chego até a me emocionar Porque Oi, Margarete Que bom, Margarete Que você tá aqui Que bom, boa noite Porque hoje É Eu estou Tipo que Dando o meu grito De dependência, né? Há três anos A gente tá trabalhando Dois, três anos A gente tá trabalhando Com uma empresa Tava trabalhando com uma empresa E ela que estava Ah Montando os nossos cursos E vendendo, né? Nós Fazíamos os moldes Nós fazíamos os nossos Vídeos E passávamos pra eles Onde eles montavam o curso E colocava a venda, né? Eu acabava que não conhecendo Nem os afiliados E muitas vezes Nem as minhas alunas de perto, né? Porque daí era montado um grupo E lá no grupo Aí colocava Eu estava lá nesse grupo Aí de vez em quando Eu ia lá Tirava dúvida de algumas alunas Porque eu gosto disso Mas Não era a minha obrigação Isso era uma coisa Era da empresa em si, né? A empresa que tinha Que fazia isso A empresa que dava esse Esse suporte E a empresa Que via quem comprou Quem não comprou, né? Eu ganhava uma comissãozinha ali Pelo que eles vendiam, né? E Ano passado Final do ano passado A gente Achou Achou melhor Que Tá saindo fora, né? Tá cancelando o contrato E Cancelamos o contrato Porque não tava dando O que a gente desejava, né? Não tava legal Não tava Então a gente cancelou o contrato E Daí eu fiquei pensando Meu Deus E agora? O que que eu faço? Eu não sei mexer Com hotmart Eu não sei mexer Com nada O que que eu vou fazer? Vou continuar Vou ficar sem Vou E Pedir pra Deus Sabedoria E Deus me deu sabedoria Eu consegui, né? Fui Fui mexer Na plataforma Fui ver Como é que era Fui curiosa, né? E Deus ali Do meu lado E Eu consegui Entender todas as ferramentas Consegui entender tudo 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 de curso Como que é Como que não é Como que faz Como que não faz E fui fazendo E gente Pra minha surpresa Eu Digo Que foi uma obra-prima Assim, sabe? Pra minha Gizane 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 Então Gizane O grupo Desse curso Primeira edição Segunda e terceira E quarta edição Esse grupo Minha querida O Rodrigo Ele optou Por desmanchar Por tirar Esse grupo, né? É o grupo Era dele Ele optou Por tirar Mas eu criei Um outro grupo Lá É só você Clicar lá Até deixei lá No grupo Que era Dessas edições É só você clicar lá Você entra, tá? Depois você me chama ali No PV Que daí eu Te mando, tá bom? Mas esse grupo lá Era do pessoal É disso que eu tô falando, tá bom? Então Então Eu fui fazer E Gente Saiu A minha quinta edição É quinta edição Porque a primeira Segunda e terceira E quarta Foi vendida Por essa empresa, né? Que estava fazendo os cursos Então Lógico Mais tarde Eu vou estar colocando Todos Esses cursos, né? A venda Pela Pela minha empresa Por mim mesmo Eu mesmo Vou configurar Os cursos Vou Melhorar Esses cursos, né? E daí Eu mesmo vou vender Pela minha empresa Mas por enquanto O único curso Que eu tenho a venda É esse Que eu vou lançar Hoje Gente Ficou maravilhoso 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 Assim Ficou lindo, lindo, lindo Sabe? Tudo que eu sempre quis Tudo que eu sempre quis Tudo Então tá lá Os moldes Tá lá Toda explicação Tem como Como é os tecidos Como usar os tecidos O que é os tecidos Tem também Falo sobre máquina Então tá muito completo Essa quinta edição É a quinta edição Mas pra mim É a primeira, né? Porque essa eu fiz Desde o início Então É eu que fiz Ela Eu montei a área De estudo A área de membros Onde vocês vão estudar Eu que montei Eu montei Todinho Ela Os brindes Sabe? São mais de 200 moldes São mais de 15 modelagens 15 modelagens 15 modelagens Maravilhosas Pra vocês E mais de 200 moldes Tá muito lindo Tá muito completo Então Tá Tá Maravilhoso Eu ensino você A sublimar Eu ensino Eu falo sobre tecido Sobre máquina Sobre linhas Então Tá muito maravilhoso O nosso curso Muito, muito Show de bola Sabe? Então E o valor dele Ele também Tá Muito show de bola Porque eu consigo Como é eu que fiz Eu consigo Fazer um valor maravilhoso Juliana Boa Boa noite Amiga Oi Ju Que bom você aqui Então Tá maravilhoso Maravilhoso O nosso curso Então Gente A quinta edição Ela veio assim Pra Ficar Tenho certeza Com certeza Que vocês vão amar De Obrigada Cari Então Gente Tá muito show de bola Então Olha só Os moldes Que Que vai vir Nessa quinta edição Tem a bolsas linha Eu vou mostrar ela Aqui pra vocês Né? Tem a cama toca Maggie Tá? Capinha Petchique Maravilhosa A fantasia Do Kiko Da Chiquinha Aí dos Chaves Aquelas fantasias Maravilhosas Lá Tá? Tem a fantasia Do urso mimoso Que é show de bola Vestido abóbora Né? Que vocês podem estar fazendo Tanto No Halloween Ou fora dele Porque o corte Daquele vestido Ficou maravilhoso Ficou show de bola E o vestido Lara Steff E o vestido Melissa Que é maravilhoso Né? E de brinde Gente De brinde Vocês vão ganhar Os cachorrinhos Gatinho Né? Gatinho E cachorrinho Mas não é um modelo Só São dois modelos De cada um Dois modelos Diferente Né? Aí o manequim Do bustinho O manequim do bustinho E isso que eu tô falando É em todos os tamanhos Não é até o 8 Gente É do RN Ao 11 E mais os tamanhos especiais São 17 tamanhos Tá? Pra vestido Do pequeninho Até o grandão Tá? Porque nós Vocês sabem né? Que é a única tabela Aí Do Brasil Que tem essas numerações Né? A única tabela de moda pet Que tem essas numerações Do RN Ao grandão Né? Então É em todos os tamanhos Tá gente? Obrigada Obrigada Felipe Malhas Felipe Malhas Felipe Malhas também É um parceiro nosso Lá gente Então eu trago também Pra vocês Fornecedor Tudo certinho Tá? Que é a Felipe Malhas Eu vou trazendo tudo certinho Qual tecido eu usei Tudo certinho Então Esses monos Que eu tô falando Pra vocês O manequim bustinho Pra vocês colocarem As peças Os vestidos de vocês É em todos os tamanhos Tá? O manequim bustinho do RN A8 É maravilhoso Tá? Os cachorrinhos Tudo Os gatinhos E daí Pra quem comprar hoje Né? Pra quem adquirir hoje O nosso curso Ainda vai ganhar os bônus extra O que que é os bônus extra? Um bonezinho Tá? Que ele é sublimado Mas você não precisa fazer sublimado Pode fazer de outro jeito Mas ele vem a sublimação Já pra você fazer Tá? O coelhinho de decoração Páscoa ele e ela Em todos os tamanhos Né? O pessoal que pegou aí No molde Que eu dei um brinde Pra vocês Um presente Pra quem Até aí na bio da Do instagram Tá ali Tá? Você pode baixar 5 tamanhos Mas lá Pra quem comprar hoje Vai conseguir o O bônus extra lá Com todos os tamanhos Tá? Do RN a 11 Mais os tamanhos especiais Tá? E o aplique Né? Eu vou ensinar Uma aula ensinando Vocês a fazer um aplique De borboleta Maravilhoso Né? E a saia Tutu Fazer uma sainha Pet tutu Em todos os tamanhos Tá bom? Então é muita coisa Tem muito brinde Muita modelagem Se você for ver São muito mais de 15 modelagens Que você vai adquirir Sônia Obrigada meu amor Muito obrigada Muito obrigada Então Se você for ver É muita coisa Muita coisa Que vocês vão adquirir Onde queria Eu vou mostrar pra vocês Né? Aqui vou começar Pelos manequins Ó Esse é o novo Cachorrinho E gatinho Daqui Aqui dá pra beber Deixa eu pegar os outros É aqueles que vocês já conhecem Deixa eu colocar mais pra cá Que vocês já conhecem, né? A cama mague, gente É essa aqui, ó Olha só O vestido Melissa Esse vestido é maravilhoso É lindo, 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 lindo Olha só Lindo, né, gente? Vestido Lara Olha só que lindo esse vestido Lara Eu tenho um rosa dele também Maravilhoso ali Olha só Silma Silma Boa noite, meu amor Bem-vinda Olha só que lindo esse Então É em todos os tamanhos, gente Do RN Ao Tamanho grandão Olha o 11 O bustinho Tem do pequenininho, tá? Do mini, 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 mini Ao grandão Esse aqui ainda não é o maior O grandão tá lá, ó Tá lá Tinha que pegar pra mostrar pra vocês Mas o grandão é enorme, tá? E, gente Faz com ele e ela Que se você comprar hoje O curso Você vai receber Essa modelagem Lá na área de estudo Ele todos os tamanhos, tá? Quem baixou aí Os cinco tamanhos Sabe como é lindo ele, né? Então Lá na área de estudo Você vai encontrar Todos os tamanhos, tá? Capinha Capinha Pet Chic É uma peça básica Fácil de fazer Mas você é linda, linda Olha só Que linda Obrigada, Sandra Obrigada, meu amor Márcia Pires Bem-vinda Olha só O site Animania É meu sim, tá? O site é meu O site é O site Animania É o site pra comprar Os moldes avulso, né? Márcia Então lá É normal, né? O que muda É que agora O que muda É na tendência pet, tá? Que agora A tendência pet A gente tá vendendo Os cursos Mas é eu Eu que tô vendendo Não tem mais Outra empresa Me representando É eu que tô vendendo Eu e os meus afiliados Tenho também Alguns afiliados, né? A Débora Tem uma A Débora muito querida E que é uma das afiliadas Não a Débora Nossa ADM É outra Débora, né? A nossa afiliada Então Agora Somos É eu, né? E a minha equipe Eu, a Dani É nós que estamos À frente Dos cursos, tá? Os cursos que foram vendidos Pela outra empresa A responsabilidade Continua Com a outra empresa, né? De dar o suporte Pra vocês Dar o suporte Pra quem comprou Até o dia 23 de dezembro Que foi quando eles Continuaram vendendo, né? Quando eles pararam de vender Até 23 de dezembro Quem comprou até 23 de dezembro Lá É com eles, né? Eles é que tem a responsabilidade De dar esse suporte Pra vocês, tá bom? Deixa eu continuar mostrando Aqui, gente Aí tem a turma do Chaves, né? Tem o Kiko Tem o Chaves, né? Chaves eu não tenho ele aqui E daí tem a Chiquinha, né? Então tem a turminha do Chaves E tem o Urso Mimoso, né? Olha Que é Aquele Aquela nossa Fantasia Engraçadinha Lá, né? O Urso Mimoso Esse é o nosso vestido Abóbora Que eu falei pra vocês Esse corte É maravilhoso Não é necessário Vocês fazerem Só numa abóbora Vocês podem Não precisam usar Essa sublimação Aqui Podem fazer ela Com outras estampas Vai ficar lindo Porque esse corte dele É perfeito É perfeito esse corte Tem o nosso Nossa fantasia Da abelinha Também tá nesse curso, né? Fantasia da abelinha E tem a nossa bolsa A nossa bolsa Vou ter Pra colocar os bebezinhos aqui Essa bolsa aqui faz muito sucesso Olha só Olha só A nossa bolsa Nosso curso tá completo, gente Tá maravilhoso E daí, gente? Daí eu ensino vocês Fazerem a sublimação E vai pra vocês Essas maravilhosas Estampas Engraçadinhas Aqui, gente São Três ou quatro Estampas Assim, ó Dessa Sabe? Essas estampinhas Aqui, ó Pra vocês Fazer Pra vocês estarem aplicando Nas peças de vocês E eu ensino vocês Como aplicar Tá? Então vai essas estampas Pra vocês Vai estampas Da Outober Também, né? Ó Vai pra vocês estarem aplicando Nas peças de vocês Então tá maravilhoso E quem comprar hoje também Além de No bônus extra, né? Que tem o bônus extra Ainda vai Receber Esses bonezinhos Aqui, ó As estampinhas Né? Pra vocês sublimar E o molde Desses bonezinhos Aqui Então é muita coisa, né, gente? Vocês viram só o tanto de coisa e eu nem mostrei tudo, né? Então vale muito a pena, gente Vale muito a pena E quem comprar hoje Quem comprar hoje, né? Agora Hoje Até dia 31 Dia 31 Agora de janeiro Né? O valor dele O valor dele Mesmo Se eu fosse fazer o valor Né? Você sabe o valor disso aqui lá no site animania, né? Você sabe que é mais de 100 reais, né? Mais de... Muito mais de 100 reais Se eu for desmembrar cada modelo desse aqui Um curso desse Se eu fosse vender separadamente Sairia muito mais de 1.000, 1.500 reais, né? Então o valor dele A gente fez por 398 Mais de lançamento Ficou 163 E 398 A gente lançou Por 163, tá? 398 Já estaria num preço muito bom Muito bom Mas a gente ainda diminuiu Ainda colocou lá Por 163 Para o lançamento Mas pra você que tá aqui na live Ainda tem mais um desconto, gente Pra vocês que tá aqui na live A Dani vai colocar aí o link Vocês conseguem comprar hoje Até o dia 31 Eu vou segurar isso aqui pra vocês, tá? Hoje ou até o dia 31 Por 98 reais Menos de 100 reais Menos do valor desse modelo lá no site, gente Então vale muito a pena Vale muito a pena Esse modelo aqui lá no site Se eu não me engano Tá 133 A lua é que vai saber direito 133 Só esse modelo aqui E você vai comprar tudo isso aqui Que eu mostrei pra vocês Por 98 reais Então Não dá pra perder, né, gente? Não dá pra perder essa oportunidade Aproveitem Aproveitem E você que tá aqui na live Então Dani, coloca aí pra mim o link Dani, fazendo favor Pra quem quiser adquirir Esse nosso pacote É o quinto pacote Coloca o link aí pra nós Pra quem quiser adquirir aí Então, gente Corre, tá perfeito Tá perfeito Tem o nosso grupo de alunas, tá? Que é o grupo onde Todo Todas as minhas alunas estão Tá? Minhas alunas que já eram Do Do Modestpet Né? Que já eram da outra empresa Eu nem posso falar o nome da empresa Mas já falei Então As alunas que já eram da outra empresa lá Então Eu até criei O grupo e coloquei lá pra elas Pra elas irem entrando Então elas vão estar junto com a gente Pra quem comprar Esse pacote Meu, meu, meu Vai entrar nesse grupo Que eu criei lá Pra todas as minhas alunas Tá bom? Então, gente E você Que tá aqui na live Você que veio aqui na live A Andréia A Andréia Tem o link A Dani Você colocou o link aí Meu amor Coloca o link aí Pessoal É Colocou Colocou então A Dani acabou de colocar o link aí Andréia Deixa eu tomar um negocinho aqui Que a minha voz já tá Vou mandar Isso Isso Gente, é muita emoção pra mim hoje Isso É muita emoção mesmo Ah Já quero Obrigada, meu amor Obrigada, Angélica Deus abençoe Eu tenho certeza Certeza, Angélica Que você vai amar Amar esse nosso curso Gente Então, é É muita emoção pra mim mesmo E você Que tá aqui na live Tá? Então, tá aí o link Que a Dani colocou aí, né? E você que tá aqui na live Que tirou esse tempinho Pra tá comigo, né? Que tá aqui Tirou esse tempinho Pra tá aqui comigo Eu A Dani vai colocar aí também o link Dessa vez, Dani Não coloca Deixa que uma das meninas Coloca pro pessoal Não se atrapalhar Tá? A Lu, tu pode colocar o link Pra mim A Lu vai colocar o link Desse peitoral Tamanho 3 Pra vocês Tá? Pra vocês Baixarem O peitoral Tá? No tamanho 3 Vai tá as As 5 estampas, tá? O peitoral Tamanho 3 As 5 estampas As 5... A estampa não É bordadinho Em pés, tá gente? O bordado que eu mando pra vocês É em pés Porque a minha máquina é brother Então eu não sei fazer bordado Em outro formato É só em pés, tá? Vai tá os 5 bordadinhos, tá? E o vídeo Do passo a passo Lá no Google Drive Pra vocês Aí vocês baixem Isso aqui Hoje, tá? Porque daí a partir de amanhã Eu já vou tirar o link Do Google Drive, tá? Então esse presente aqui É só pra vocês Que tão aqui na live Comigo, tá? A Lu colocou aí, ó A Lu colocou O link aí Pra vocês baixarem Tá bom, gente? E, gente Comprem Comprem O nosso curso Eu quero vocês comigo Não me abandonem, gente A Lu colocou Você é 28 reais O curso completo 28 reais O curso completo Não, 98 reais O curso completo É, sim, sim Ah, 98 Ele leu errado É, 98 reais O curso completo Meu amor Tudo que eu falei Aqui pra você Tudo que eu falei Aqui pra você Por 98 reais Tá muito barato, né? Dá até pra Pra duvidar Gente, outra coisa Que eu queria dizer Pra vocês Tem uma pessoa Aí que tá vendendo Cursos E quem olha Tá vindo Perguntar pra mim Teve gente Hoje até que falou Teimou Que era meu Não é, tá? Gente Meus cursos Prestem atenção Se não tem fotos Minhas lá Fotos dos meus modelos Se tiver alguma foto Retirada da internet Não é meu, tá? Porque eu não uso Foto da internet Todas as minhas postagens Tanto minha Quanto dos meus afiliados São fotos Isso é uma das regras Que eu coloquei Para os afiliados Tanto minha Quanto dos meus afiliados São fotos Das minhas peças Não tem fotos Tiradas de internet Tá bom? Então, só comprem Né? Comprem se vocês verem Que as peças São minhas mesmo Então, as peças Que vão estar No curso São essas Que eu mostrei Pra vocês, tá? Então, se vocês verem Qualquer outra peça Qualquer foto Tirada de internet Não comprem Porque tanto eu Quanto os meus afiliados A gente só posta Fotos Dos nossos Do meu produto Tá? Não tem foto de terceira Fotos do meu produto Tá bom? Então, tem pessoas aí Vendendo Com fotos da internet Os moldes Também são da internet Então, já veio gente Falar comigo Né? Conversando comigo Dizendo Eu comprei Mas ela falou Que era teu Que os moldes eram teus Eu achei que era teus E daí fui ver É só moldes da internet Então, abre o olho Cuidem Pra não cair nesse tipo de golpe O pessoal tá usando Meu nome Tá usando Pra vender Pras minhas alunas Né? Como se fossem meu Mas não é O único curso meu Que está aí a venda Agora, no momento No momento O único curso meu Que está na venda É só esse, tá? Só o quinto pacote Tá bom? O quinto pacote É moda da Sheila Tá? É moda da Sheila Moda pet da Sheila O quinto pacote É só esse que está aí Tá? Então, os outros Sim, eu vou Vou tá fazendo Refazendo, né? Porque eu vou ter que Regravar vídeo Vou ter que Então, vou tá arrumando Vou tá ajeitando E vou colocar, sim Né? A venda novamente Vou voltar com eles, sim Vou tá Relançando eles, né? Todos eles Mas isso mais pra frente Hoje a gente tá lançando O nosso quinto pacote O nosso quinto pacote Eu tô muito feliz Muito feliz Porque é como se fosse um filho pra mim Né? Eu criei Eu fiz Tudo, tudo, tudo Então, eu tô muito, muito, muito feliz Tá bom, gente? E eu tô muito feliz Que vocês estão aqui comigo Muito obrigada Obrigada Por tudo Por tudo mesmo Obrigada Por vocês estarem aqui comigo Deus abençoe vocês, né? Que Deus abençoe muito, muito, muito A vida de vocês Eu espero imensamente Que vocês adquiram o nosso curso Que vocês façam um bom proveito, tá? Eu tô muito feliz com cada um de vocês Eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês De cada um de vocês De cada um de vocês Vocês são bênção na minha vida Tá bom? Que Deus abençoe Não tá conseguindo fazer o que, Maria Terezane? É Obrigada, Márcia Não tá conseguindo copiar o que, meu amor? Não tá conseguindo baixar o molde Não tá conseguindo baixar esses moldes aqui Lembre que um é o molde Os outros cinco são Um é o molde O outro é o vídeo Os outros cinco são esse bordado aqui E se você não tiver Ele só vai abrir na máquina de bordar, tá? Ele não vai abrir Ele só vai abrir na máquina de bordar, tá? No teu computador Ele não vai abrir Aí você consegue abrir ele só na máquina de bordar E a máquina de bordar tem que ser PES Tem que ser Brother, tá? A máquina de bordar, tá bom? Vai ser vitalício sim, Silma Vai ser e esse é de verdade, tá? Esse é de verdade Porque esse é comigo É vitalício sim, tá? Pode comprar, esse não sai de lá Ele é vitalício, tá? Não vai ter Não tem o porquê tirar de lá, tá? Todos eles que eu for lançar Todos os cursos que eu for lançar Mesmo os outros que já Que estavam na mão da outra empresa Que eu for lançar Eu vou lançar ele como vitalício Eu não tenho como pegar as alunas Da outra empresa e colocar lá dentro Pra mim fazer isso Eu teria que comprar um curso pra cada uma Aí isso Não dá pra mim, né? Como eu disse Eu ganhava uma porcentagem do que eles vendiam, né? Uma porcentagem do que eles vendiam Então não dá Esse valor, Ana, é até o dia 31, tá? Até o dia 31 de janeiro, tá bom? Obrigada André Deus abençoe Tenho certeza que você vai amar o nosso curso Então A Dani tá falando um negócio ali, ó Quem não conseguir agora é pra entrar depois da live Copiar Colocar lá Porque as vezes agora não tá dando Eu não entendi ali Mas leia o que a Dani tá colocando ali, tá? Eu vou apertando aqui, ó Menina, se você não conseguir acessar agora A Lili não tá conseguindo entrar Lili Depois tu me chama no PV que eu te ajudo, tá? Lili e Arieta Lili, depois você me chama no PV que eu te ajudo, tá? Talvez Deixa eu ver quem mais Vida Mansa Obrigada, meu amor Deus abençoe Já garantiu o teu Que legal É, Márcia, aqui com nós já chega ganhando, meu amor Pode pagar no PIC sim, Gersnani A Andreia A Andreia, muito obrigada, meu amor Deus abençoe Obrigada Obrigada, Rosa Adriana Obrigada, Deus abençoe Então, Rosana Você perguntou do pacote da Hotmart, né? Dois Então, Rosana São eles que vão dar suporte, né? É, eles que vão tomar conta, né? Eles que vão dar suporte Tá normal Você pode entrar normal Mas, caso você não consiga entrar Você entra em contato com a pessoa lá Que colocou Eu passei tudo pra vocês lá, né? O nome da pessoa, tudo O e-mail Então, daí vocês entram em contato com ele Pra ele ajudar vocês no acesso A parte de costura Caso você tenha alguma dúvida na parte de costura Você pode estar entrando ali no nosso grupo de alunas, tá? Você pode estar entrando ali Tirando as dúvidas comigo, tá? Não tem problema Se você comprou lá com eles Se era da época deles A parte de costura Eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Não precisa se preocupar, tá bom? Se você tem algum problema na parte da costura Você vem cheiro Eu não estou conseguindo fazer aqui E eu vou estar te ajudando Caso mesmo com o vídeo O que está lá na plataforma Você não consiga Na plataforma do... Na área de estudo de vocês da outra empresa Você não consiga fazer E eu posso sim Na medida do possível Tirar um tempinho E gravar um novo vídeo E mandar pra você Ó, tá aqui, ó Pra você entender melhor Então, não se preocupe com a parte da costura Né? Eles falaram como arrumar outra pessoa Pra estar ajudando vocês, etc e tal Mas essa parte da costura Se vocês não conseguirem, né? Porque às vezes Outra pessoa não vai saber fazer Ou não vai conseguir passar A técnica que eu passo pra vocês Por ser os meus moldes, né? Então, se vocês tiverem alguma dificuldade Vocês vêm pra mim E falam comigo E eu ensino vocês Eu ajudo vocês Normal na parte da costura, tá? A parte pra vocês entrar No... Ter acesso A... A área de... De estudo Lá Da plataforma Lá da outra empresa Essa parte Eu não posso ajudar vocês Por quê? Porque eu não te... Não tenho acesso a isso Eu não tenho Na verdade Eu nunca tive acesso De... De produtora Nunca tive acesso De administradora Nessa parte De... Nessa parte Como é que eu falo pra vocês Na parte de estudo De vocês A minha... O meu acesso Que eu tinha Na época que eu tava Com essa empresa O meu acesso Que eu tinha É o mesmo acesso Que vocês têm De aluna, né? Porque foi comprado Um... Um curso pra mim Do meu curso E foi passado pra mim Um link pra mim entrar Como vocês Então eu nunca tive Esse acesso De administradora Na parte de... Na parte de estudo Lá de vocês Então eu não tenho acesso Eu não tenho acesso A filiados Deles lá Eu não tenho acesso A parte de... De alunas deles lá Nem a... A parte de venda deles Que eles venderam lá, né? Então essa parte É deles Então nessa parte Eu não sei Eu não consigo Te ajudar Mas na parte da costura Você pode vir Tá vindo até mim Que eu vou estar Te ajudando sempre Tá bom? Eu ajudo até quem Não é minha aluna Muitas vezes, né? Então pode vir Lógico que eu vou ajudar Minhas alunas, tá bom? Deixa eu ver aqui Ela não conseguiu o quê? Gente, quem não conseguiu Fazer aí a compra Pode me chamar Depois no PV Que eu vou estar ajudando Tá? A Lili também A Lili é a Lili Eu já marco o nome dela ali Que depois eu vou Eu vou estar chamando ela Pra... É, quem precisar de ajuda Vai falando aí Que daí meu assistente Vai marcando Depois eu chamo vocês, tá? Não tô conseguindo acompanhar Perdeu o começo, Diana? Então tá Então vou dar uma pincelada O que que eu falei, Diana? Eu falei que agora O curso Eu tô lançando aqui O quinto pacote Tá? O quinto pacote E esse quinto pacote Ele foi todo feito por mim De tudo que tá lá Tudo fui eu que fiz E é eu que vou vender É eu que vou cuidar de vocês É tudo comigo agora, tá? Tudo comigo Quinto pacote é tudo comigo Que... Então... Então... Vou te mostrar o que vai ter Nesse quinto pacote, tá? Então, Márcia Regina Então... É isso aí Já aproveita Então, ó... Vamos ter a nossa bolsa Corte Tá? Maravilhosa essa bolsa aqui A nossa fantasia Da abelinha O nosso vestido, né? Que vocês podem estar usando outra estampa Não precisa ser da Halloween, né? Mas pode estar usando outra estampa Esse também vai poder parcelar Vai poder parcelar, sim Ó... E o mais legal, gente É que eu não... Que eu optei em não cobrar o juro, né? Que quando a gente faz lá o curso Eu descobri muita coisa fazendo esse curso Montando esse curso Montando esse curso A gente pode deixar as parcelas pra vocês pagar Ou a gente pode... A gente pagar as parcelas não As... Os juros lá O que é cobrado a mais Quando vocês fazem a... O parcelamento Os juros Os juros, é Então a gente pode deixar Pra vocês pagar ou pra gente E eu optei em a gente pagar E vocês vão pagar o 98 Vão pagar dez vezes? Acho que é dez vezes Seis vezes, né? Seis vezes, eu acho que é Seis vezes, eu acho que é Clica ali no link Eu vou... Pra mim dar a informação correta pra vocês Eu pedi pra ele... Não lembro, certinho Dá pra fazer em vezes E é um... Fica bem pouquinho Ficou no link? Deixa eu ver aqui Já vou aí, gente Cinco vezes você Cinco vezes, né? Cinco vezes, né? Cinco vezes, né? Veja aqui Cinco vezes, né? R$9,60, tá? Vocês não vão pagar aquela taxinha. Não travou, eu saí, Silma. Eu saí pra ver. Então, dá cinco vezes R$19,60, caso vocês queiram fazer no cartão um em vezes, tá? Olha só, daí tem esse aqui, tá? A turma do Chaves, né? Chiquinha aqui com o Chaves, tá? Capinha, capinha pet chique, maravilhosa essa peça. Quem comprar hoje vai entrar lá na área de estudo e vai já conseguir ter acesso a essa modelagem aqui completa do RN. Todas as modelagens é do RN a 11, mais os tamanhos especiais, tá? São 17 tamanhos, tá? Tudo impressão fácil, gente. Tudo impressão fácil. Então, tem mais esse aqui, tá? Se você comprar hoje, tá? Esse aqui é pra quem comprar hoje. Vai conseguir garantir lá na área de estudo. Também tem a nossa cama mag, tá? Nossa cama mag. O nosso vestido Melissa, maravilhoso. O nosso vestido Lara, maravilhoso também. Cachorrinho, gatinho, modelo novo, todos os tamanhos. Cachorrinho, gatinho, modelo que já tinha, né? Mas, tinha, gente. Nos outros cursos tinha esse modelo. Mas não igual tá nesse nosso curso, tá? Eu esqueci de falar pra vocês. Nesse nosso curso eles estão impressão fácil e tem vários tamanhos, tá? Vários tamanhos de cada um, tá? No outro curso você tinha que ir lá imprimir. Caiu tudo, ó. Tinha que ir lá imprimir um pôster e daí transformar nos outros tamanhos. Então, nesse curso já vai tá todo ali já no tamanho certinho, tá? Esse aqui, tá? Mais um manequim. Do manequim. Bustinho, todos os tamanhos também. Sublimação. Vou ensinar vocês a fazer sublimação e vai essas estampas pra vocês, tá? Pra você estar aplicando na peça de vocês. Bonezinho sublimado. Também vou tá ensinando vocês lá. Quem comprar hoje vai garantir esses bonezinho aqui lá. Tá? Então é tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui. E ainda aí tem um link pra vocês aí embaixo, pra vocês baixar esse peitoral aqui, tá? Isso é um presente pra quem tá na live. Isso não é do curso, é pra quem tá na live, tá? Tamanho 3, tá? E as estampas. Cinco estampas em pés. Só vai conseguir bordar quem tiver uma brother. Ou mandar bordar, né? Ou manda bordar. Então vai ter a matriz pra vocês mandar bordar, tá? E o peitoral. E o peitoral, esse peitoral aqui. Exatamente desse tamanho aqui. Tamanho 3, tá? Então é isso que vocês tem hoje. Isso que vocês ganharam hoje. Tá? Vamos lá. Vamos ver qual mais pergunta. Teve alguém que perguntou de vídeo do YouTube. Querida, os vídeos do YouTube tá lá, tá? Mas, quem comprou o curso, sabe que os vídeos estão no curso, né? Não teria porquê eu vender um curso pra vocês com vídeos no YouTube. Deve não precisar vocês comprar o curso, né, gente? Mas, os vídeos estão lá. No caso, quem foi tirado ali fora, o pessoal, né, que terminou o grupo lá. Então, nesse caso, os vídeos continuam lá. Pra não deixar vocês sem vídeos, continua lá. Lógico que quem tiver lá no grupo de alunas, essas vão estar com os vídeos lá, porque eu vou colocar os vídeos lá no grupo de alunas, tá? Dos outros cursos, tá? Vou colocar lá no grupo de alunas. Todos os vídeos vou colocar lá. Assim que eu for editando, eu já respondi até essa pergunta. Já vieram me perguntar. E eu respondi lá no grupo, no grupo da outra empresa lá, né? Falaram do... Gente, não acreditem em nada que estão falando de mim por aí, tá? Só isso que eu vou falar. Diana, vai até o dia 31, meu amor. Até o dia 31. Você não pode comprar agora, compra depois. Aproveita, só aproveita esse valor aí, porque tá muito barato, tá bom? Márcia Regina, qual grupo que você tá falando, meu amor? O grupo da outra empresa, ele tirou ou já não tirou? Não sei, porque eu não vi mais. A última coisa que eu soube é que ele ia desmontar aquele grupo, né? Então, eu até passei a noite criando um outro grupo pra colocar lá pra vocês entrar. Se eu não me engano, tu já tá lá, Márcia. Não tá, não? Montei um outro grupo pra vocês, pra vocês ficarem lá. Gostou? É, ex-Gislene, né? Gostou, ex-Gislene? Ficou show de bola, meu ateliê. Ficou maravilhoso. Eu queria estar fazendo pelo Instagram, que daí eu pegava o telefone e mostrava pra vocês também, mas por aqui eu tenho medo de... deixa eu ver. Olha só, ali é meus tecidos, né? Aí aqui é as minhas máquinas. Acho que deu pra ver um pouco, né, gente? Deu pra ver um pouco? Márcia, não. Nosso grupo não vai terminar, não, meu amor. Não, os nossos grupos estão firmes e fortes. Não. A quinta edição, a Delma tá aí... Até o dia 31, é. A Delma, a quinta edição tá aí, meu amor. A Dani colocou o link aí pra vocês comprarem. Tá aí o link da quinta edição. Animania, colocou aí. Tá, né, Rosa? Tá show. Vida Mansa vai ter sim. Logo a gente vai ter live, né, Lu? Fazendo peça, vamos sim. Vamos ter. Esse ano tem muita coisa pra gente fazer. Esse ano tem muita coisa pra gente fazer aí. Vamos sim, vamos bolar um modelo pra vocês. E vamos fazer a peça, tá? Quem sabe na próxima live eu não traga fazendo... Bom, esse aqui agora vocês já ganharam, né? Então vou ter que bolar outra peça. Porque a princípio a gente ia vir fazendo esse peitoral aqui, sabe? Mas, daí eu resolvi passar por cima da Lu e dar pra vocês. Mas logo a Lu bola outra peça, né, Lu? Pra nós fazer, né? Aí a gente vai fazer uma live de costura com vocês, tá? Aí a gente faz uma live de costura bem legal. Mas eu gosto muito de fazer essas lives de costura, sabe? Quando? No inverno. Que no inverno a gente tem mais coisa pra trazer pra vocês. A gente sempre tem mais... A gente tá trabalhando mais... Então no inverno é legal... A Lu tá rindo. No inverno é legal a gente trazer bastante ideias pra vocês venderem. Então eu gosto... Agora pro inverno a gente vai bolar bastante coisa pra vocês, tá? Pode ficar tranquilo. Rosemary, como tu sabe se você está no grupo? Então, você dá um oi lá e pergunta. Aqui é o grupo da Sheila. Se eu, a Lu, ou a Marli, ou a Débora te responder, aí é o grupo da Sheila. Tá bom, meu amor? Então, o Rócio, né? Rócio. Então, minha flor, esses cursos, eles são vitalícios. Esse meu curso é vitalício. E agora pode acreditar que é vitalício sim, tá? Porque não vai ter quem desmonte, não vai ter quem desmanche. É vitalício. A não ser que a Hotmart venha e diga assim, ó, Sheila, acabou, deu, avisa tuas lunas lá. Mas eles também não podem fazer isso por causa que eles liberam a plataforma pra gente fazer os nossos cursos, né? E da mesma forma que a gente, eles falam que é vitalício, então a gente passa pra vocês que é vitalício. Eles dão a opção pra gente, né, colocar vitalício ou não. A gente coloca vitalício, então eles também assumem que tem que ser vitalício, tá? Então, é vitalício, tá bom? Vai continuar sendo Hotmart, só que na minha área de membros, tá? Quando vocês forem abrir ali, vocês comprarem, que vocês forem abrir pra fazer o link, o e-mail, o link, aquele negócio pra vocês entrarem na área de estudo de vocês, vocês já vão ver que é tudo diferente, é tudo bonitinho, né? Porque eu fiz tudo bonitinho, então vocês já vão ver que é diferente. E, Gislene, obrigada, meu amor, Deus abençoe. Esse peitoral de brinde, Diana, tá aqui, tá aí nos comentários, tá? A Lu colocou o link, a Lu colocou o link, tá? A Dani acabou de colocar o link também aí, a Animania Pet Molde também acabou de colocar o link, tá? Então tá aí, tá bom? Peitoral tá aí. Obrigada, Dalva, obrigada. Deus abençoe. Rosemary, peitoral tá aí, tá? Acabaram de colocar o link. Vai aí nas conversas aí, nos... Como é que é que fala? Sobe o histórico de mensagem. Sobe o histórico de mensagem aí que você vai achar, tá? A Animania Pet, que a Dani acabou de colocar o link de novo, tá? O molde do peitoral é só hoje, tá? Só hoje. A partir de amanhã, esse link não funciona mais, porque é só pra vocês que tá aqui na live, tá? Esse molde do peitoral é só pra vocês que tá aqui. É pra vocês tirarem esse tempinho pra tá aqui comigo. Qual o link que não abre, Andréia Guimarães? O do peitoral? Abre sim. Clica no link que ele vai direto lá pro Google Drive. Tem vídeo do peitoral dentro do ali, onde você... Você clica, tá ali o peitoral, tá o vídeo e tá cinco... Cinco matrizes de bordado, tá? Baixa o vídeo aí também. Tá bom? Tá aí pra vocês baixar. Também tá falando que não tá conseguindo, deixa eu ver. Clicou no link ali? Tá ali. É que tá... É que tem que seguir. Apertar em seguir, ele não fez que tenha que adicionar o vídeo. Então, gente, vocês tem que apertar ali em seguir, porque o Face, ele tem um direcional. O Face pergunta se é aquilo mesmo que vocês querem fazer, né? Então tá ali. Mas tá ali, acabei de abrir aqui, tá? Tá ali. Depois da live, vocês podem ir lá baixar também, tá bom? É só amanhã. Amanhã à noite eu vou tirar o link. Tá aí, tá? Então vocês têm... Então, vida mans, tô pensando nisso mesmo. Tô pensando em fazer mesmo alguma coisa, ensinando vocês a fazer matriz de bordado. Eu já tenho alguns vídeos lá no YouTube, onde eu falo da matriz de bordado, eu dou umas pinceladas. Mas pra mim ensinar vocês a fazer matriz de bordado, eu vou ter que aprender muito mais. Ó, quem está pelo celular não consegue clicar agora pra baixar o... Pra baixar o peitoral. Vocês vão ter que esperar acabar a live, tá? Quem está pelo celular, tá bom? Dani acabou de falar aí. É. Então, gente, agradeço muito vocês. Deus abençoe vocês. Foi uma honra estar aqui com vocês hoje. E muito, 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 muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, tá bom? Deus abençoe cada uma de vocês. A grade do peitoral, Má Moreira. Não, não vai ter a grade. É um tamanho pra vocês baixar lá, tá? É um tamanho só, tá? Então, lá no site, não agora, porque esse peitoral eu desenvolvi antes de ontem pra... Eu acho que foi, né? Foi dois, três dias, assim. Eu desenvolvi pra dar pra quem estivesse aqui mesmo na nossa live. Então, eu não... Eu ainda só gravei o vídeo, editei o vídeo e fiz esse tamanho. Tamanho 3, né? Eu vou, sim, depois eu vou graduar ele e vou colocar a venda ele lá no site da Animania. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, só tem esse tamanho, tá, Má? É, três dias, né, Lué? Três dias. Foi o recorde, assim, né? Foi... Vou fazer pra dar pro pessoal lá dar like. Então, gente, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Estamos à disposição de vocês. Pode me chamar no TV aí, qualquer dúvida, tá? Se não estiver conseguindo acessar o peitoral. Se não estiver conseguindo fazer a compra, né? Pode me chamar aí no TV, tá? Pode... Pode vir até mim, conversar comigo, falar comigo, tá? Eu amo muito, muito vocês. Sucesso de vocês é meu sucesso. Eu sempre digo, né? Que Deus abençoe vocês. E, gente, Deus me capacita cada vez mais pra mim estar ajudando vocês e pra estar perto de vocês. Eu tenho certeza que Deus vai capacitar. Deus tá capacitando cada uma de vocês também pra fazer sucesso nesse mundo pet. Esse mundo promissor. Esse nosso mercado, ele é muito promissor. Ele não para de crescer. Ele fica ali, ó, firme até na crise. Imagina, passou a pandemia aí, passando tudo e firme, né? Então, isso tudo é Deus, sabe? Deus cuidando do nosso mercado. Deus cuidando do que nós escolhemos pra fazer. Do mercado que nós escolhemos estar atuando. Então, Deus tá cuidando. Deus tá preservando, né? Então, eu tenho certeza que Deus vai me capacitar cada vez mais e mais e mais. Eu sei que eu tenho muito o que aprender. Eu sei que eu tenho muito o que tá aprendendo pra passar pra vocês. Mas tenho certeza que Deus vai me capacitar muito, muito, muito mais pra estar perto de vocês. Pra estar passando pra vocês. Tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe cada uma de vocês. Que Deus abençoe muito, muito, muito a vida de vocês. Eu amo muito, muito vocês. Fiquem com Deus, tá? Beijos e beijos e beijos. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Deus abençoe cada uma. Beijos. Fiquem com Deus.